Suave, suave Suave, suave Eu vim dizer pra tu Que o clima hoje tá suave Suave, suave Eu te enlouqueço Rebolando em cima da laje Suave, suave Ela joga, ela empina E se é trap com fã que menina Quando eu mandar Tu vai chegar A maldade vai jogar 3, 2, 1 Joga Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga Quebra, desce Joga Vai Se joga, se joga, se joga Solta, pontinha, DJ Deixa Se joga, se joga, se joga, se joga Eu vim dizer pra tu Que o clima hoje tá suave Suave, suave Suave, suave Eu te enlouqueço Eu te enlouqueço Eu te enlouqueço Eu te enlouqueço